Falar de Copa América, né? Copa América. Acabou a Copa América. Acabou, né? Que legal. E a Argentina... Levou. Maracanaço, teve Maracanaço? A Argentina foi campeã da América. Foi bonita a festa, né? Pena que não foi nossa. A gente sabia que ia ser um jogo equilibrado, né, Ju? Agora, foi um golácido de Maria, não dá pra tirar o mérito dele. Um golácido de Maria. E poderia ter ficado mais ainda, né? Porque o Messi perdeu um gol feito, então poderia ter sido pior. Um gol feito. Olha, difícil ver o Messi perder um gol daquele jeito. Tá, então poderia ter sido pior, né? Digamos que, assim, 1x0 foi até tranquilo pra gente, né? É, o Brasil não tava inspirado. O principal jogador... Aí, ó. Neymar chorou, pra variar, né? Teve jeito. O Neymar sempre chorando, né? Não sei. Acho que isso aí é daquele namoro dele com a Bruna Marquezine, ela deve ter chorado. Eu acho ele um grande jogador. Mas eu acho que é muita pressão pra um cara só. Eu acho que tudo que ele faz gera uma polêmica muito grande. O que você pensa bem, Juliana? Vamos colocar, vamos lembrar aí a Copa de 2006. Copa de 2006. O Brasil tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Lembra do quadrado mágico? Foi 2006? 2006. Tinha o quadrado mágico. E aí você pensa bem, hoje em dia você não tem, ele não tem com quem dividir o protagonismo na seleção brasileira, entendeu? Ele é sozinho, né? Mas eu acho que é porque as pessoas ficam batendo o tempo todo. Porque você tem outros nomes que poderiam estar se destacando. Mas craque, você pensa bem, se você pegar esse quadrado mágico... É. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, todos eram craques. Se o Tite tivesse tirado o Gabriel Jesus, que não faz nada na seleção, me desculpe. Mas tirando as Olimpíadas, o que o Gabriel Jesus fez na Copa, por exemplo? Ele tivesse dado uma chance antes pro Gabigol? Não sei. Porque tirando o Neymar hoje, infelizmente a gente tem que admitir isso. Tirando o Neymar, o Brasil tem jogadores médios, medianos. O Neymar é craque. Tirando o Neymar, não adianta, a gente tem que admitir isso. Antigamente não, antigamente a seleção do Brasil, você tinha Roberto Carlos na esquerda, Cafu na direita, Lúcio, Juan, Roque Júnior, era muito caro. Inclusive você consegue, anos depois, falar da seleção inteira. Hoje em dia é difícil você escalar a seleção que tá aí, porque a gente não tem nenhum nome aqui. Vai falar que Renan Lodi... Que me inspire, que fala assim, nossa, tem fulano, tem... Hoje em dia é difícil você escalar a seleção que jogou ontem. Ainda depende, por exemplo, do Thiago Silva, que já tá com a idade mais avançada. Mas, por exemplo, é isso que eu tô falando. A seleção hoje não tem craques. E aí esse peso acaba caindo em cima do Neymar, que muitas vezes não aguenta sozinho. Eu acho que ninguém aguentaria, né, também. Cara, o Mandorinha só não faz verão e o Messi provou isso, gente. Quando o pessoal tava batendo só nele, só nele, só nele, a Argentina não ganhava nada. Pois é. Então, hoje nós temos de Maria, nós temos outros nomes aí que... Agueiro. Que tem essa... Mas vamos lá, fora essa situação em campo... Nem tudo foi festa, né? Não, na verdade nada foi festa, né? Eu não tô achando a festa aqui, gente. Foi a Argentina. Ele tava torcendo pra Argentina. É por isso que ele tá... Tinha... O Israel era um brasileiro torcendo pra Argentina. Então ele insiste nessa história da festa. Não teve festa, cara. Nem tudo foi festa. Não, não teve festa, vamos lá. Vamos lá. Agora, fora isso, a Comebol, nós chegamos, nós falamos sobre isso, nós enterramos isso na sexta. Verdade. A Comebol entrou com pedido, a Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou 10% de público no Maracanã pra essa final. E o comportamento desse público foi o esperado. Teve confusão na entrada, assim que liberou os portões, aí a gente tem as imagens aí. Inclusive, Juliana, as informações são de que algumas pessoas estavam com teste falso da Covid-19 pra poder entrar no Maracanã. Então, é triste, é lamentável você pensar que existe todo um planejamento, existe todo... Ai, mas aí nós vamos ter um protocolo. Cadê o protocolo? Cadê o protocolo? Olha a aglomeração, pessoas com teste falso. E aí a gente começa a ver algumas coisas, algumas falhas realmente na Copa América. Os números divulgados pela Comebol foram de 166 pessoas que estiveram envolvidas diretamente na competição que foram infectadas da Covid-19, mas isso tudo ainda era sem público, né? Agora a gente teve o público e aí vai saber se essas pessoas estavam realmente com teste da Covid-19 verdadeiros, né? E você para pra pensar, apareceu aqui em Mato Grosso duas pessoas envolvidas diretamente que estiveram em Mato Grosso, apresentaram positivo no teste e agora saiu o teste mais detalhado falando que era da cepa colombiana, que não tinha nenhum caso aqui. Inédita no Brasil. Então nós temos aí, é complicado demais, gente. Eu acho que a gente está passando por uma pandemia, nós enterramos esse assunto e quando a gente enterrou eu falei, a gente vai acabar voltando nesse assunto porque a gente já sabia que ia dar tumulto, é óbvio. E lembrando que essa semana tem Libertadores e a Comebol liberou, e isso vai depender agora das prefeituras, mas a Comebol liberou a presença de público na Libertadores. Então e aí, será que vai ter, será que São Paulo vai abrir as pernas também? Desculpa o termo, mas será que vai fazer isso logo São Paulo que bate tanto, que é tão consciente?